Eu tenho um zezerfinho, hein? Maravilha, gostosa! Segura então, sou uma boa apaixonada! O sém usa pra mim, na esenca! O benita plantegada, na esenca! Vou cantar aqui em fora, na esenca! A cadeira de ligar, na esenca! Ai, 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 ai! Esse é o peitadista mais apaixonado no Brasil! Você diz que eu sou pobre, na esenca! A vendada, você vê! Na esenca, eu tenho um zezerfinho, na esenca! Na honra, cana, eu tenho um zezerfinho, na esenca! Tira, 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 tira! Rapaz, você tá cabindo igual eu, hein? Eu vou pegar na canhão, em caixão, em caixão! Pra ajudar de lutar, em caixão! Caixão, quem tiver amor, filho! Caixão, se por assim não eu vou! Caixão, em caixão! Caixão, se por assim não eu vou! Convire! Ah, ah, ah! É um vídeo aqui no canal do Zezerfinho! Vai! Eu saí de lá de casa, cai, senta Tô cantando aqui agora, cai, senta Eu quero agradecer, cai, senta Meu Deus e Nossa Senhora, cai, senta Carrega-teira, ô, Jean, tamo junto Você diz que eu sou fora em casa Porém, cala, você tem, cai, senta Eu tenho vontade de seguir, cai, senta Já morra, cala, você tem, cai, senta Pode ir lá de casa Eu tenho vontade de seguir, cai, senta Já chupade quando encontro, cai, senta Quem tiver a morrida, cai, senta Embora se não, cai, foi, cai, senta Para o resto, maluco